No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre doação de sangue. No dia 14 de junho, próxima sexta-feira, celebramos o Dia Mundial do Doador de Sangue. Um gesto solidário e voluntário que ajuda a salvar vidas. Mas você sabe o que é necessário para se tornar um doador? O que pode impedir uma doação? Então, sobre esses e outros assuntos, eu entrevisto agora a coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco, Silvia Pecinha Costa. Silvia, boa noite e bem-vinda. Olá, boa noite. Silvia, para quem nos assiste e deseja se tornar um doador, o que é necessário para quem quer doar? Quando nós falamos de doação de sangue, nós precisamos pensar sempre na segurança de quem vai doar e de quem vai receber. Então, o primeiro quesito para ser um doador de sangue é estar em boas condições de saúde. Estar se sentindo bem, estar bem alimentado e muito bem hidratado. Acima de 16 anos já dá para começar as doações de sangue e continuar doando até 69 anos. Então, é uma ampla faixa de idade que é onde você pode doar sangue. Silvia, sobre o processo de doação, quanto de sangue que é retirado em uma doação e quantas vidas a gente pode salvar com apenas uma doação? Durante a doação, a primeira etapa, uma das primeiras etapas é uma avaliação se o doador pode ou não doar sangue. É feita uma avaliação, uma triagem clínica e nessa triagem, ele sendo aprovado, o responsável, o médico, ele faz um cálculo pelo volume que vai ser retirado versus o peso do doador. Mas está em torno de 450 ml, que chega a aproximadamente 10% do volume. Então, não vai fazer falta para quem vai doar. Mas com esse sangue, ele é processado e pode salvar até 4 vidas. Tá certo. Nós falamos sobre o que é necessário para se tornar um doador, mas existem alguns impedimentos, né? O que pode impedir a realização de uma doação? Sim, existem impedimentos definitivos e também impedimentos temporários. Alguns impedimentos definitivos, onde o doador nunca mais vai poder doar sangue, são doenças transmissíveis pelo sangue, problemas cardíacos, problemas renais. E existem os impedimentos temporários, que são durante algum período a pessoa não vai poder doar. Por exemplo, se ela teve dengue, ela precisa aguardar pelo menos 30 dias para voltar às suas doações. E existem aí também esses critérios quanto vacinas, procedimentos estéticos, procedimentos odontológicos, os medicamentos. Muitos medicamentos inaptam a doação de sangue. Então, todos esses quesitos, eles são avaliados de forma individual e tecnicamente na triagem. E quantas vezes ao ano o homem e a mulher podem doar? Tem uma diferença, né? Isso mesmo. Homens, eles podem doar a cada dois meses, sendo quatro vezes por ano. Já as mulheres, o espaçamento, o aprazamento é maior. Então, mulheres doam a cada três meses, sendo no máximo três vezes por ano. Tá certo. Agora, sobre o atendimento do hemonúcleo aqui de Pato Branco. Quais são os dias e os horários de atendimento? É importante nós falarmos também que o pessoal pode entrar em contato para tirar dúvidas, né? Sobre esses impedimentos temporários ou permanentes. Isso mesmo, as dúvidas, eles sempre entram em contato antecipadamente, para ele poder já chegar na unidade ciente de como vai funcionar esse processo. Aqui em Pato Branco, nós atendemos de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às onze e meia e no período da tarde, das treze até às dezesseis e trinta. Nós atendemos não só os munícipes aqui de Pato Branco, mas de todo o sudoeste e o oeste de Santa Catarina também vem até aqui para fazer as suas doações, porque afinal nós somos responsáveis por atender oito hospitais aqui nos nossos quinze municípios da microrregião. Então é muito importante que o pessoal entre em contato, inclusive para fazer o agendamento da sua doação, né Silvia? Qual que é o telefone para contato? O nosso WhatsApp é o 991 36 39 40. Entrando em contato pode tirar as dúvidas, agendar, se você tem interesse em ir doar com um grupo de amigos, um grupo de colegas do trabalho, enfim, pode agendar tudo isso com a gente pelo WhatsApp. Vocês fazem toda essa organização. Isso mesmo. Isso é bem legal. Silvia, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de fazer um agradecimento aos doadores que estão nos assistindo. Eu sei que muitas pessoas doam há décadas, há muitos anos, né? Pessoas que às vezes doavam em outros municípios, vieram residir em Pato Branco, continuam sendo doadores, mas a gente também faz um apelo, né? Perto dessa data do doador de sangue, para que as pessoas continuem doando, porque é uma necessidade o ano todo, todos os meses, todos os dias, há muita necessidade de doação de sangue. Então, é importante que as pessoas se sensibilizem, né? Isso mesmo. É constante a necessidade. Então, por isso, a gente precisa constantemente relembrar as pessoas, né? Os doadores. E nesse mês, durante todo o junho vermelho, também agradecer. Parabenizar, você que já é doador de sangue, muito obrigada por nos ajudar a salvar vidas. E para quem ainda não teve oportunidade, saber mais desse processo e aí sim, vir para o time dos doadores de sangue. Tá certo. Sobre doação de sangue, a entrevistada de hoje foi Silvia Pessinha Costa, ela que é coordenadora do Hemonúcleo aqui de Pato Branco, sempre nos atende com muito carinho e disponibilidade. Então, Silvia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada.